Me dá as imagens aí, um homem foi preso por manter, olha ali, por manter a ex e os filhos dela em cárcere privado. Olha aí, ele tá com... Olha aí, ó, esse aí é o momento em que a polícia está negociando com ele. Só o facão aí pra nós conversar. Ele é, moço, é a polícia, o que é isso, moço? Olha aí, ele tá com o facão na mão e os policiais negociando com ele. Eu tô aqui pra te ajudar. Olha aí, ó. Só o facão pra nós conversar. Pra gente entender mais sobre essa ocorrência, eu vou conversar com o subtenente Mário César, né, de Oliveira, que tá aqui comigo ao vivo. Subtenente, boa tarde, obrigado aqui pela participação. Conta pra gente, né, quanto tempo durou e como é que foi essa negociação com esse homem aí em Trindade. Boa tarde. Essa ocorrência se deu ali no setor Maria Monteiro, em Trindade, por volta das 23 horas de ontem, né, dia 13 do 7. E os policiais receberam um chamado pra atendimento, dizendo que uma mulher estaria sendo vítima de maus tratos, né, de violência doméstica. Os policiais chegaram no local e visualizaram ali um início de incêndio. E depois de negociação, várias negociações, eles conseguiram adentrar até a residência. Nesse momento, o autor evadiu pra o fundo da residência, eles apagaram o fogo e foram tentar contato com o autor. Foi o momento, então, que o autor estava bastante transtornado, possivelmente havia ingerido bebida alcoólica, e ameaçando constantemente os policiais e também tirar sua própria vida. Mas os policiais insistiram na verbalização, né, negociando, até que com bastante dificuldade, ele resolveu deixar o facão no chão. E quando os policiais partiram para o algemamento, o autor esboçou reação e foi necessário usar o uso da força pra conter esse cidadão que, na sequência, foi encaminhado à delegacia. Só lembrando, o Maria Monteiro fica ali às margens da Jô 060, né, logo depois, próximo ao Ponta Caiana, né, e eu queria até que o senhor falasse pra gente, subtenente, o seguinte, quanto tempo durou essa negociação com esse homem? Isso durou aproximadamente uns 40 minutos, do momento da chegada da Polícia Militar até a detenção do autor. Ele estava muito resistente e, graças a Deus, aí, a intervenção da Polícia Militar não teve um desfecho pior, né, já que ele estava ali bastante transtornado porque a sua ex não queria reatar a relação com ele. Agora, quais são os antecedentes, qual o histórico desse homem que vocês levantaram ali? Bom, ele tem antecedentes já, né, já passagens, diversas passagens pela polícia, mas, sobretudo, por essa questão de Maria da Penha, né, que nós também chamamos a atenção das mulheres que, ao sinal de primeira agressão, faça o registro, acione a Polícia Militar, porque não é raro esse pessoal que está, às vezes, até, por força de alguma medida liminar, né, como aí uma medida protetiva, volta a cometer esses mesmos atos. Olha aí, gente, então, a polícia teve que fazer intervenção, ele foi preso, né, subtenente? Sim, foi preso. Parabéns aí pelo trabalho, né, subtenente Mário César Oliveira, da Polícia Militar de Trindade, trazendo aí o desfecho dessa história, mais um caso de violência contra a mulher, mas que os policiais conseguiram aí fazer a detenção desse homem, né? Subtenente, boa tarde, parabéns pelo trabalho, obrigado aqui pela participação. Obrigado, estamos à disposição. Você viu aí, gente, não está fácil ser mulher nesse país, não está fácil, né, conviver com esses homens violentos, né, não são todos os homens, claro, graças a Deus, mas esses que estão aí, né, trazem, dão muito trabalho mesmo.